O nosso trabalho de restauração com as bonecas, elas chegam como doações no Instituto. E eu trouxe algumas aqui, chegam assim, bem acabadinho, né? Então, a gente reconstrói e dá vida novamente a essa boneca. E vamos fazendo isso durante meses, até chegar o momento de elas serem doadas. Inclusive, eu já, no ano passado mesmo, no mês das crianças, eu presentei a Rádio Clube com algumas bonecas para que fossem corteadas. Não só as bonecas, mas também carrinhos, porque tem, não é só as meninas, né? Tem os meninos. Então, assim, a gente colocou, o nome do projeto é Bonecas Encantadas, porque é o encantamento.